canal chacra justo vamos lá mais um vídeo para você aqui no nosso canal novamente aqui atendendo a pedidos dos amigos inscritos o pessoal me perguntou aí se pode cortar a asa das galinhas para evitar que elas fujam para outro local que elas vão embora e você acaba perdendo suas aves então vou passar a dica para você aí que é muito melhor que cortar a asa das galinhas sempre quando vou fazer os meus viveiros, os meus galinheiros quando tem uma área externa, eu gosto de passar a tela também no teto do viveiro eu não passo só nas laterais, passo em cima também para evitar que as aves voem e fujam então é muito melhor que a gente está cortando aí as asas delas porque se cortar as asas, vai desequilibrar elas, vão subir aqui no puleiro vão começar a cair, vai tombar para um lado, tombar para o outro porque geralmente uma asa vai ficar maior que a outra então isso aí vai causar o desequilíbrio aí da sua ave não é muito bom a gente estar cortando e também ao cortar, se a gente cortar muito aqui perto da pele da ave vai começar a sangrar porque na própria pena também tem circulação de sangue se você cortar muito aqui perto aqui da carne vai soltar sangue, vai espirrar sangue para os lados e vai atrair doenças devido aí ao ferimento da ave vai começar a ter novos focos de doenças aí e você vai começar a ter prejuízo que depois uma vai passando para a outra e dá um prejuízo bem grande aí na sua criação de aves então respondendo aqui a perguntas dos amigos inscritos se pode estar cortando aí a asa das galinhas pode até pode, se não tiver outro jeito aí corta só a pontinha, não corta toda a asa para evitar causar algum ferimento aí na sua ave e você ter prejuízo na sua criação geralmente então eu gosto de fazer como eu falei no teto aí dos viveiros, dos galinheiros tem tela também, para elas não voarem é melhor que cortar a asa aí do seu bichinho mais um vídeo, canal Chakra Justo se você gostou deixa um like, se inscreva no canal continue recebendo os próximos vídeos que a gente vai postando aos poucos e em breve tem mais novidade para você acompanhar com a gente aqui muito obrigado aí, um abraço e até o próximo vídeo, valeu!